Olha, a gente vai receber agora na nossa rodada de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Teresina, o pré-candidato pelo Novo, o Partido Novo, Tony Kerley, já está aqui dividindo esse espaço do estúdio com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Aline, muito obrigado pelo convite. Fico honrado em poder estar aqui conversando com vocês. E eu já pergunto assim de antemão se a sua candidatura realmente está firme, se vai seguir até as convenções, se vai continuar. Bem, Aline, com certeza vai continuar até o final. A gente vem dizendo isso desde o início, que a nossa pré-candidatura é a única que o eleitor pode ter a certeza, que o Teresina pode confiar que ela vai se manter até o final. Eu entendo muitas pessoas, mesmo com seis meses de pré-candidatura, me fazem essa questão, porque a gente vê ao longo do processo político, dessa política tradicional, dessa velha política, pessoas que colocam o seu nome à disposição da população para barganhar ali uma secretaria, para barganhar um cargo, para conseguir uma negociata. E não é esse o nosso propósito. Nós temos um propósito muito bem definido, que é lutarmos por um projeto de transformação da cidade de Teresina. Pela primeira vez, bom dia, pré-candidato. O Novo participa de uma eleição majoritária no estado do Piauí, logo para a prefeitura de Teresina. Mas o Novo tem, Aline, experiências bem-sucedidas em eleições Brasil afora. A de maior destaque, a eleição já está no segundo mandato, muito bem avaliada em Minas Gerais, o empresário Romeu Zema. Tem alguma semelhança, estilo do projeto que deu certo em Minas para o governo do estado, para o projeto que solidera aqui em Teresina para essa eleição municipal? Sim, Alivaldo. Nós temos um alinhamento muito grande com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ele é do nosso partido, do Partido Novo, e temos conversado, feitos reuniões com toda a equipe, para buscar um alinhamento de propósitos para Teresina, similar ao que vem acontecendo em Minas Gerais. Com recorde na geração de emprego e renda, porque esse é um dos nossos principais focos, o empreendedorismo, a desburocratização na abertura de empresas, para que a gente saia de um estado cada vez mais assistencialista, que busca manter o eleitor ali debaixo da saia desse estado, para que a gente tenha as pessoas com dignidade a partir desse processo de geração de emprego e renda como uma das principais bandeiras. O senhor vai sair de mãos dadas com que tipos de aliados? Quem o senhor tem procurado durante esses seis meses de pré-candidaturas para se aliar e fortalecer aí a sua caminhada? Olha, Aline, a gente não se alia, por exemplo, a partidos, a uma diretriz nacional do Novo, a partidos de esquerda, como o PT, como o PSOL. Esses são partidos ideologicamente contrários a todo o nosso projeto, a todo o nosso propósito. Então, qualquer outro partido é possível a gente ter um alinhamento. Contudo, quando a gente vai conversar com os outros partidos, quando a gente acaba conversando com outros políticos, tem me chamado muita atenção, porque sim, eu sou novo nesse processo, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou apenas um professor universitário que estava ali indignado com toda essa situação política da cidade e colocou o seu nome à disposição. E a gente tem conversado, quando vai conversar sobre alianças, as pessoas, até mesmo no processo de busca, formação da chapa de vereadores, de candidatos e pré-candidatos a vereadores, as pessoas falam muito ali em estrutura, 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 essa é a palavra de ordem. Estrutura, vamos deixar claro para quem nos escuta nesse momento, é dinheiro. Então, quando a gente fala para as pessoas que o nosso propósito não é comprar ninguém, não é buscar nenhuma negociata, nenhum acordo político, a gente tem sentido dos partidos tradicionais da velha política um distanciamento. E ótimo, e ótimo, porque a gente quer chegar no processo eleitoral com uma pré-candidatura e uma campanha lá na frente, com as mãos limpas. Esse é o principal diferencial de quem nos assiste agora. Essas mãos que vocês enxergam nesse momento são mãos limpas, são mãos que não passaram por nenhum grupo político tradicional e nem tem por trás nenhum cacique político da velha política. O senhor repetiu algumas vezes essa expressão, a velha política. O novo contra a velha política será o carro-chefe da sua campanha? Olha, o principal ponto, Elivaldo, o principal diferencial que quem nos assiste nesse momento vai ver durante essa pré-campanha e na campanha lá durante o processo eleitoral, é que nós não nos assemelhamos a nenhum outro partido, a nenhuma outra estrutura. A política, o que a gente tem visto, é que todos esses grupos aí são mais do mesmo, eles fazem sempre as mesmas manobras políticas. Seja o pré-candidato da prefeitura, seja o pré-candidato do governo do Estado, seja o ex-prefeito que se coloca no processo eleitoral nesse momento, todos eles são iguais, todos eles são farinha do mesmo saco. A partir do momento em que você pega esse modelo de troca de cargos por secretarias, por alianças políticas, todos eles fazem e fizeram isso, todos eles, ou por vereadores, ou seja, no governo do Estado com deputados, tem o hábito de pegar um deputado, um vereador, que foi eleito pelo povo para fiscalizar a sua gestão e trazer para uma secretaria, para colocar outros aliados ali na gestão. Esse não é o modelo que a gente busca. Esse não é o modelo que a gente defende. A gente defende um modelo de uma gestão totalmente técnica, porque esse modelo de política, Elivaldo e Aline, esse modelo está falido. As pessoas não aguentam mais, as pessoas... Você que percorre a cidade, você vai nas comunidades, conversa com as pessoas e as pessoas têm uma verdadeira ojeriza à política, estão chateados e revoltados com a situação política atual. Essa é uma narrativa de contestação, né, sobre o que está acontecendo nesse momento no cenário político. Qual seria a sua proposta para a Teresina para mudar, na sua visão, o que hoje está como o cenário posto aqui na nossa capital? Olha, o primeiro ponto, Aline, é que nós somos a única pré-candidatura que coloca praticamente todos os dias nas nossas redes sociais propostas e proposições. E estamos discutindo os problemas de Teresina. Então, se você chega lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, você vai ver postagens praticamente diárias, a gente falando sobre as questões da educação, da saúde, do transporte público, do saneamento básico, da drenagem urbana, dos programas de acolhimento a idosos, programas de desenvolvimento no esporte. Enquanto que o que a gente vê dos outros partidos, quando você vai para as redes sociais, quando você vê as manchetes de jornais que seus assessores enviam para as pautas noticiárias, é nós já temos tantos partidos, nós já temos tantos vereadores e essas pessoas não estão discutindo Teresina, não estão discutindo os seus problemas e o que pode ser feito pela cidade. Então, rapidamente, a gente tem falado na educação, a defesa de creches em tempo integral, na educação fundamental, a gente tem falado em ter uma saúde, tanto na baixa, quanto na média, quanto na alta complexidade, com os hospitais de bairro, os hospitais como a HUT, bem equipados, bem estruturados, e temos discutido como fazer isso, não uma palavra vazia, mas soluções aprofundadas. Estudamos por mais de cinco meses o transporte público de Teresina, fomos até o TCE, passamos um dia inteiro com os auditores do TCE, vasculhando todas as planilhas do transporte público, me reuni com o CETUT, com o Sintetro, o Sindicato dos Cobradores e dos Motoristas de Ônibus, conversei com os usuários e apresentamos uma solução para o transporte público em que pode, sim, ter mais ônibus em circulação, inclusive com uma tarifa muito abaixo do que é cobrada. Então, o que falta em todas essas áreas, quando você fala em drenagem urbana, em educação e saúde, é gestão. O problema, para concluir esse ponto, Aline Alivaldo, o problema é que o dinheiro não está chegando na população, o dinheiro não está chegando nas obras de infraestrutura, o dinheiro não está chegando no que Teresina realmente precisa, porque para se ganhar uma eleição, são muitos acordos feitos, são muitos partidos unidos, e aí você vai ter, nesses outros modelos, que são todos iguais, uma prefeitura completamente fatiada, com suas secretarias, cada uma andada a um partido político. Então, falta uma gestão técnica e comprometida com o cidadão teresinense. Recentemente, o senhor esteve em São Paulo, numa reunião com a direção, lideranças nacionais do Novo. O que foi indicado em relação ao projeto majoritário para Teresina, perspectiva de campanha, o que o senhor espera que o partido, em relação ao apoio para essa empreitada aqui em Teresina? Hoje, Elivaldo, a gente tem Teresina como uma cidade prioritária para o Novo. Nós estamos no rol das cinco cidades prioritárias do partido. O partido vai lançar candidaturas majoritárias a prefeito em mais de 100 cidades por todo o Brasil, e nós estamos no top 5. Eu fui recebido, tive uma reunião com o presidente nacional do partido, com a reunião com seus deputados federais, conversamos, inclusive, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é um dos líderes do nosso partido, com o embaixador nacional do partido, que é o Deltan Dallagnol, que foi procurador da Lava Jato. E nós já montamos o que o Deltan chama de uma força-tarefa. Nós já montamos um grupo de tropa de elite com 20 pessoas, das quais estão incluídas cinco pré-candidatos a prefeito. Já começamos uma série de reuniões e de treinamentos para ver como que a gente vai conseguir chegar mais forte, cada vez mais, nesse processo eleitoral. Hoje eu destaco que nós já estamos em terceiro lugar, já somos o terceiro nas pesquisas. A gente já tem um nome bem avançado ao longo desses seis meses de discussão. De uma pessoa que até seis meses atrás era completamente desacreditada, de uma pessoa, de um pré-candidato em que os outros partidos políticos, os outros adversários, faziam questão de esconder a existência. Hoje, de acordo com pesquisas, 14% dos terezinenses nos conhecem, já ouviram falar do nosso nome, e 86% dos terezinenses nunca ouviram falar do nosso nome. E a gente tem algo em torno de 5%. 5% de 14% dá algo em torno de 33%, então, das intenções de voto de quem nos conhece. Isso é um número muito forte, Alevaldo e Aline, que mostram o avanço que a gente tem tido, mostra a revolta que o terezinense tem dessa política tradicional. E chapa proporcional? Porque, para governar uma capital, é preciso entender quais são as peças que compõem a Câmara Municipal também. Como é que o senhor enxerga esse cenário na sua candidatura, na sua pré-candidatura? Bem, no momento, Aline, a gente tem 38 pessoas aprovadas no processo seletivo do Partido Novo. Iremos lançar 30 nomes quando a gente puder, no dia 20 de julho, que vai ser a data da nossa convenção. Então, a gente vai conseguir lançar, pela primeira vez, uma chapa completa do Partido Novo na cidade de Terezina, com uma representatividade muito positiva de mulheres. E a gente fala em processo seletivo, Alevaldo, que o Novo é tão diferente desses partidos tradicionais, que a gente tem um processo seletivo. A gente busca pessoas que têm propósito, que buscam um projeto de transformação. Então, essas 38 pessoas que nós temos nesse momento são pessoas comprometidas com a cidade de Terezina, e não pessoas que vieram para o nosso lado buscando estrutura, buscando dinheiro, buscando obter recursos para poder comprar votos, que nós somos totalmente contrários a esse modelo. Somos o único partido, em nível federal, que busca o combate à corrupção de uma forma bem intensa, que nunca tivemos nenhum mandatário envolvido em nenhum esquema de corrupção. Agora, na aliança majoritária, o senhor relatou até conversas com o PL, outras siglas que já estão até alinhadas com outras candidaturas, nada de definição? Nada de definição, Alevaldo. Pode ser chapa pura? Pode ser chapa pura. Então, a gente chegou a conversar, porque política, para o processo eleitoral, a gente entende que, desde que seja uma aliança saudável, é importante ter alianças. A questão é que nós nunca faríamos nenhuma aliança do tipo toma lá, dá cá. Então, venha para o nosso lado e vamos negociar que secretarias vocês ficariam, com que parte da prefeitura. Esse modelo fatiado de prefeitura, entre secretarias, entre os mais diversos partidos, que o eleitor teresinense já conhece bem. Isso a gente não faz. Essa não é a nossa prática. Então, há uma tendência muito grande da gente, de fato, ter uma chapa pura e, realmente, num processo completamente limpo. Agora, de forma eleitoral, a gente ainda está aberto a alianças, desde que não tenha esse toma lá, dá cá. A gente conversou aqui com o Tony Kerley, que é pré-candidato pelo Partido Novo à prefeitura de Teresina. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Um ótimo fim de semana para você. Eu agradeço, Aline, pelo espaço. Agradeço, Elivaldo, como sempre, um dos melhores condutores de entrevistas que eu conheço, políticas, um baluarte no jornalismo político teresinense e piauiense. E agradeço a todos vocês, teresinenses, que nos escutaram. E quero fazer um último convite a vocês. Sigam nossas redes sociais, Tony com dois Ns e Y, vai aparecer lá, professor Tony, para vocês. E deixo claro e reforço ao teresinense. Pela primeira vez, o teresinense tem a oportunidade de ir para um processo majoritário, de uma candidatura mais à frente, hoje ainda pré-candidatura a prefeito de Teresina, de escolher uma pessoa completamente livre a esses partidos tradicionais, que sempre fizeram mais do mesmo. Então, a gente pede que cada um de vocês analisem nossas propostas na rede social e tenham um olhar mais atento. Entendam que não existe apenas essas opções mesmas de sempre. Obrigada mais uma vez. Elivaldo, obrigada. Bom fim de semana. Vocês temos, então, né? Vocês temos.